Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. Atualmente, as carnes bovinas de frango são isentas de alguns tributos federais significativos, como o IPI, PIS e COFINS. Porém, há um movimento na Câmara dos Deputados para que haja a implementação de dois novos impostos sobre esses produtos. Com votação prevista para essa semana, a reforma tributária tem sido bastante discutida e contestada pelo setor do agronegócio, diante da decisão de remover as carnes da lista de produtos isentos de impostos na cesta básica, que, se aprovada, vai afetar diretamente o bolso do consumidor e as operações da cadeia produtiva da carne, que terá seus custos aumentados. As entidades ligadas ao agronegócio defendem a inclusão dessa proteína animal na cesta básica, pois muitas famílias brasileiras dependem do acesso facilitado a alimentos básicos, e a carne é uma fonte primária de proteína. Caso não haja isenção, essa decisão irá aumentar o preço da carne para o consumidor, afetando principalmente o consumo pelas famílias mais carentes e, consequentemente, podendo impactar na nutrição dessas pessoas, que poderiam ter dificuldades em manter uma dieta mais equilibrada. Com a esperança de encontrar um meio termo que favoreça tanto a economia quanto o consumidor final, todos os olhos estão voltados para o desenrolar dessa questão tributária, que vai exatamente ao contrário do que o então candidato às últimas eleições presidenciais prometeu, que é a picanha barata para os mais pobres. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.